Bom dia pessoal, hoje vamos fazer o seguinte, vamos inaugurar aqui, ou melhor, já foi inaugurada mas vamos fazer o test drive aqui ó, do calçamento novo que tem aqui no nosso município e já aproveitar e levar essa carga de areia e tijolo lá para o nosso sítio então vem junto conosco, vamos lá vamos tirar os chinelos para dirigir né, tem que fazer certo vamos lá então pessoal, isso aqui foi inaugurado então, e isso é uma obra muito importante aqui para o nosso município porque aqui, para quem não sabe, mais lá para frente a gente vai comentar tem um poço de recolhimento de leite da Piracanjuba aqui ó, tem até uma fubica a hora tem que passar e fazer um vídeo nessa fubica aí também primeira vez que eu estou dirigindo com uma carretinha ali atrás, um reboque, por assim dizer e bom pessoal, por isso que a gente até vai andando um pouquinho mais devagar né, para respeitar um pouquinho ali o reboque mas isso aqui pessoal, que nem eu falei, é uma obra muito importante para o desenvolvimento do município isso aqui antes era uma estrada de chão no interior, daqui a pouquinho nós chegamos na linha Colônia Gaúcha onde tem então a Piracanjuba, um poço de recolhimento de leite vou um pouquinho mais devagar aqui, tem umas lombadinhas natural que passam mas enfim pessoal, então aqui tem um poço de recolhimento de leite vem muitos caminhões leiteiros e para então uma vez colaborar, facilitar um pouquinho o trajeto é feito então esse calçamento que veio muito bem acalhar ali nesse trechinho da curva principalmente aí, afinal dias de chuva isso aqui vira um barreiral e fica até tanto quanto perigoso aí para quem está andando e se o pessoal aí sempre reclama da minha camiseta da Argentina que eu uso para trabalhar não tem problema, me manda outra, eu estou aceitando o brinde mas vamos seguindo porque já já nós vamos chegar aí então na Piracanjuba como eu falei, eu tenho que andar um pouquinho devagar por causa do reboque ali atrás a gente sempre tem que estar de olho no retrovisor para ver se não está perdendo nada né gente podem ver a carretinha lá atrás e aqui então, ali ao lado já conseguimos ver aí um pouquinho da Piracanjuba aqui vai ter a entrada dela, vamos reduzir um pouquinho aqui por causa desses montes de terra né então pessoal, dá uma olhada aí do lado aqui é a Piracanjuba onde vem então os caminhões leiteiros eles vêm trazer aqui e buscar o leite para levar embora né gente enfim, aqui agora nós estamos chegando de vez na linha Colônia Gaúcha essas terras aqui então eram do meu avô agora já falecido então são do meu tio que ainda mora aqui na Colônia Gaúcha lá lá para cima estão subindo esse serra vou embalar um pouquinho mais né lá em cima então já é a casa dele e a casa da minha avó que ainda está morando lá vou embalar aqui um pouquinho que o serra aqui é brabinho vamos lá tá gente então ó já já estamos chegando no nosso sítio conseguimos subir tranquilo aqui então ó é onde mora meu tio tem aí a propriedade dele ele tirou leite é assim que é a vida do interior pessoal é tudo pertinho o pessoal se conhece ó aqui é onde é que eles moram tem um cotreirozinho aqui amigos que moram aqui do lado e para vocês verem antes a estrada para chegar até aqui saia aqui do lado ó aqui do lado então saia ela então para vocês verem como o trajeto fica muito mais facilitado e aqui gente então é o nosso sítio daqui a pouco vamos parar aí na entradinha do nosso sítio e é assim que a gente faz o trajeto toda vez que a gente vem trabalhar aqui está então pessoal o sítio Schnorr vou parar aqui na frente já ó tá cheio de pedrinha solta vamos bem devagarinho aqui ó sítio Schnorr vamos entrar aqui então pessoal esse aqui é o vídeo de hoje muito obrigado a todo mundo que assistiu vou agora levando bem devagarinho é isso aí pessoal como eu falei estou disposto a receber brindes mas enfim é isso até a próxima e tchau e aí que foi feito o vídeo do cepo de madeira bem aqui nesse lugarzinho né onde nós vamos parar agora isso aí ó chegamos e aqui tem guariticum ainda né isso aí valeu tchau